Olá, bem-vindos de volta ao canal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica pra gente fazer em casa um aromatizador caseiro usando cascas de laranja, tá? Pra começar, gente, vocês vão colocar as cascas aqui dentro, eu já descasquei, tá? Já coloquei aqui dentro, porque nós vamos pintar essa garrafinha. E pra gente não pintar primeiro e depois colocar as cascas, pode estragar a pintura. Então a gente coloca a casca primeiro, nós vamos agora modelar essa garrafinha aqui, customizar ela. E depois nós vamos colocar outro ingrediente principal aqui dentro, que vai ser o vinagre de álcool, tá? Vinagre de álcool ou pode ser também o próprio álcool, tá? E você vai deixar essa misturinha aqui, gente, por mais ou menos 10 dias, tá? 10 dias aqui tampadinho. E depois você pode usar, normalmente, seu aromatizador caseiro, que fica uma delícia pela casa. Você precisa também dos palhetes pra você poder colocar aqui dentro. Eu vou mostrar os palhetinhos, só que eu vou mostrar pra vocês, tá? Se você não tiver o palhetinho, você pode usar, gente, aqueles palhetinhos pra churrasco, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Então eu já trouxe os palhetinhos aqui, ó, pra gente já customizar ele e já colocar aqui dentro. Tá bom? Agora vamos lá começar? Confesso pra vocês que eu vou mostrar pra vocês que eu vou mostrar pra vocês. que esse foi o vídeo mais azarado que eu já fiz na vida, na vida, gente. Enquanto eu gravava pra vocês, eu errei a mão na tinta, detestei pintar com a guache. No momento que eu tava gravando pra vocês, o celular descarregou. Gente, de tudo aconteceu nesse vídeo. De tudo aconteceu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês tiverem essa tinta aqui, gente, ela é muito melhor, tá? Eu não quis usar essa tinta aqui dentro do apartamento, porque vocês sabem que ela faz meio que uma lambança dentro de casa e tal, então eu não quis usar, eu tentei usar a guache, tá? O mais certo da guache, gente, pelo que eu pesquisei aí, é você jogar a tinta dentro do frasquinho e depois você ir girando o frasquinho pra ela ir secando e ela por dentro mesmo ir pintando, tá? Eu não fiz isso, por quê? Porque se eu fizesse isso, depois eu ia colocar as cascas de laranja lá dentro, todo mundo sabe que guache é a base de água, né? Então não daria certo. Por isso eu optei por pintar por fora. Não deu muito certo, ficou uma coisa assim, meio feia, né? Mas ficou legal, gente. Eu usei um pouquinho da criatividade pra tentar dar um jeitinho ali e deixar bonitinho. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, porque no momento que eu tava terminando, a câmera desligou. Gente, ficou assim, tá? Vocês podem perceber que o guache, ele deixou ela meia fosca, meia mal acabada, né? Tá? Mas aí eu aproveitei e fiz umas bolinhas aqui em cima, ó, com o próprio guache, tá vendo? Deu pra aproveitar pra gente não perder e ficou até bonitinho, tá? Deixei aqui aparecendo as cascas de laranja e já coloquei aqui dentro, gente, o vinagre de álcool que eu falei pra vocês, tá? Aqui eu tampei, ó, com... Eu perdi a tampinha desse daqui, na verdade eu estraguei pra poder aproveitar o frasco, tá? E eu tampei com papel, tá? Porque isso aqui vai ter que ficar 10 dias em conserva pra ele poder exalar o cheiro da casca de laranja com o vinagre, tá? E aqui vai ficar, ó, com os palitinhos, tá? E assim que fica pronto, direitinho, vou deixar os 10 dias Aí eu posto direitinho nas redes sociais pra vocês E aí vocês veem o acabamento dele final, tá? Por enquanto vocês vão ver só por aqui Porque agora não adianta pôr palitinho, não vai funcionar Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, curta, se inscreva no canal E até a próxima dica Tchau! Tchau!